Oi, oi, hipoférrimos e hipoférrimas! E aí, como é que vocês estão? Pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do meu PODKISSES! Gente, eu estou muito animada com o episódio de hoje, porque hoje o meu convidado é uma pessoa que eu não gosto muito. Mas ele está aqui, né? Porque eu meio que vejo ele quase todo dia. Então eu tive que trazer ele, mas vamos ignorar, vocês não precisam nem assistir esse podcast para falar a verdade. Não, gente, brincadeira. Eu amo muito o meu convidado de hoje. Não vai enrolar muito, porque a gente está um sol para cada um hoje. Acho que um é pouco, porque acho que hoje eu vou ser daqui queimada, que nem um caranguejo. Mas tudo bem, isso aqui a gente ignora. Bom, pessoal, o meu convidado de hoje é ator, ele é cantor, ele é dançarina, ele é um pouquinho de tudo. E é uma pessoa completamente apaixonada por carnaval também. Chega mais João Pessanha! Aê, gente, hoje é... Falei? Eu falei? Eu falei. Tudo bem? Quinta, oi antes de você cair, lindo. Oi, gente! Agora o senhor já fica velho, né? Eu sei. Boia já, a gente pega essa batata assim, ó. Entendeu? Ai, meu Deus, também a câmera... Eu juro que eu tentei, eu falei. Eu estava me segurando, eu não fui de propósito. Tá, calma, eu vou pegar isso aqui para você, calma, tenta de novo. Porque a mãe sempre é assim, né? Exato. Mas é bom, ó, acho que agora você está melhor que eu, porque você para eu mexer está... Ah, né? Eu estou aqui no quarto. E não estou precisando me equilibrar, quer dizer? Não, 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 não. Gente, você vira a mãozinha aqui, ó. Tá ótimo. Eu também, porque daqui a pouco eu que vou cair. E... Bom, é isso, gente. Vocês gostam desse garoto aqui? Eu gosto. Ele, eu conheço... Desde quantos anos eu conheço? Quatro anos. Quatro anos, garoto? Não, tem quatro anos que a gente se conhece. Ah, tá, não. Pensei que a gente conhece nem os quatro anos, gente. Não, não. Difícil. Ai, quer saber? É isso. Vou ficar em pé também, gostei dessa vida disso aqui, dessa boia aqui, não gostei disso. Achei ela desnecessária, ela está onde convém. Não lhe convém. Não lhe convém. Marei meu cabelo já? Não, tá certo. Entretenimento. Felicidade. De verdade. Ah, ia, chato. Felicidade. Porque não, você não vai molhar, você ouviu. Não vou, não vou. Gente, olha meu óculos, ele é vermelho. Vermelho. Eu sou a aventureira vermelha, eu tenho amor. Tá, vamos parar de enrolar, vamos puxar um assunto aqui, porque o pessoal já deve falar, gente, pelo amor de Deus, né? O que que tá acontecendo? Vamos, vamos. Gente, calma aí, rapidinho, deixa eu mostrar primeiro a minha boia pra vocês. Beijinhos. Olha aí, ó. Beijinho, né? Que eu quase... Dá pra entrar aqui? Pera aí, vamos ver. Gente, agora eu dou uma verdadeira beijinha. Ai, que legal. Vamos fazer uma roupa assim, pro carnaval, o que que você acha? Ótimo. Camarote, porque essa cocaína eu vou assim, gente. Se vocês querem que eu vá assim no carnaval, deixem muitos likes, se inscreve no canal, que eu vou aparecer assim no camarote, gente. O que que vocês acham? Eu acho ótimo, acho... Achei uma vibe, tipo assim, Paris, Semana de Moda. Paris, Semana de Moda, perfeito. São Paulo, Fashion Week, essa coisa. Tá, tá difícil, tá bonito? Eu gostei daqui. Ai, tá. Joãozinho, vamos começar, gente? Olha que chique isso aqui. Tentando assim pra ler as perguntas, eu tô me sentindo assim... Muito chique. Muito, muito entrevistadora. Bom, vamos ver que eu tô meio sossega aqui. Isso aqui não tem grava brincadeira, gente. Tô sossega não, ainda. Bom, vamos lá. Joãozinho, por que você ama tanto carnaval? Gente, só pra deixar claro que a gente tá fazendo essa entrevista hoje aqui, ele vai sair daqui, ele vai praticamente direto pra Maquete, você fica aí. Exato. O que você vai fazer lá hoje? Hoje, tem ensaio técnico na Maquete de Sapucaí. O que que acontece? O ensaio técnico é quando as escolas vão pra Sapucaí, não valendo a conta, sem valer nada. Mãe, não, menina. Na Maquete de Sapucaí, se você não me contasse, eu não ia saber. Pensei que era ali na Avenida Desenérico. Não, não, na Maquete de Sapucaí, acredita? Na Maquete de Sapucaí. Estranho, né? Legal. Elas vão lá, sem valer conto, sem valer nada, só pra ensaiar, ver se tá tudo certo. E aí tu vai lá porque tu é fã. Exato. Qual é a tua escola? Eu sou o Nilson da Tijuca, que ensaia hoje, inclusive. Samba, vai. Samba na piscina. Olha lá. Eu quero ver se ele manda no samba. Tá vendo? Tô vendo tudo, né? Turu-ta-turu-ta-turu-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Conta aí uma música, vai, eu não sei, eu não conheço muito bem. Não, tem... Beija! Ah, Flo, minha escola! Direitos autorais. Por favor, João, por favor. Não vamos esquecer disso, porque a produção já ficou toda desesperada aqui, todo mundo tá assim, meu Deus do céu, meu Deus. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Então, a gente aqui, a gente cria o nosso samba. Gente, a gente tá fazendo vergonha, não tá? Cuica. Quis? Cuica? É um instrumento. Quis, não sei o que é isso. Um instrumento. Ele faz o quê? Legal, né, gente? Legal. Tá igualzinho, não tá? Entendi, é. Tá. Fugimos da pergunta, né? É, a gente começou o carnaval, a gente tá misturando. Foi pra lá, foi pra cá. Não sei como a gente chegou nesse nível. Então se inscreve no canal, aproveitando, né, pra deixar claro pra vocês. E a pergunta era o quê? Era sobre o carnaval mesmo, né? Olha, gente, esse ano aqui... Não, na real, a gente já tá em 2023, né? Foi em 2022. Mas a gente foi pro carnaval juntos. Verdade. Eu e o João fez esse sonho, a gente foi dois dias, não foi isso? Dois dias, dois dias. Um dia de destino das crianças. Foi um dia das crianças. Não. Três. Gente, como é que eu convivi três dias com esse ser humano? Convive-se. No carnaval. Eu consigo. Agora é seis essa semana, né? Porque hoje é domingo, eu te vejo de segunda a sexta. Olha isso. Ah, João, vai embora, vai. Tchau. Bom, gente, um beijo. Um beijo e esse futebol de Crises. Bom, agora eu vou chamar minha outra convidada. Um beijo, eu volto. Obrigada. Bom... Gente, olha só. Temporada nova na Rottings tá chegando. Tá chegando. Eu acho que a gente não pode dar muito spoiler. Ou pode? Você quer contar? Lucas, você vai vir com essa rola aí? Oi, Lucas. Lucas, tudo bem? Você tá aqui no ponto? Tudo bem. Tá, gente, olha só. Eu não quero dar muito spoiler pra vocês, porque a série vai ficar muito incrível, mas a gente pode contar um pouquinho. Eu acho, né? Pode. Gente, vai rolar. Eles estão merecendo? Só se eles deixarem o like. Aí eles merecem. Vocês já... Vamos com essa aqui. Vocês já deixaram o like? Vem cá, João. Pedir porque eles não me escutam. Tem um botão assim, ó. Aqui embaixo. Só você apertar. Se vocês apertarem esse botão, a gente conta. É rápido, não acontece nada. Você vai lá e pimba. Acabou. Oi, gente. Gente, olha só. Rocksteen, série nova. Até o prédio inteiro da Rocksteen está em reforma. Eu ainda não vi. Eu também não vi. A gente podia... A gente podia gravar um vlog mostrando... Um tour. Um tour pelo novo prédio da Rocksteen. O que vocês acham? Eu acho válido. Já vamos anotar. Acho super válido. Mas enfim, gente. Rocksteen, série nova. Vai ter casal novo. Shhh. Shhh. Quem? Shhh. Ei, não sei. Ei. Quem será, João? Não sei. Tu sabe? Ó, eu acho que é uma pessoa que começa. Inicial. Vamos falar inicial? Inicial. É. Né? Fala. Vai pra cá. Fala você. J. E o outro inicial? Tô falando? É isso, hein, gente. Não sei mais nada. Pode ser o quê? Gisele com... Juca. Juca. Quem diz? É o novo canal, né? É a J. É, não é. Foi ruim de novo. Foi ruim. Foi ruim, né? Foi estranho. Gente, vou tentar subir aqui de novo. Porque eu tô tentada de ficar em pé. Por um minuto eu me sigo aqui. Que fase, hein? Ai, gente. Meu cabelo. Eu... Eu pretendi ficar com isso aqui seco. Ah, mas aí não. Tá. Então eu já tomei e vou tentar de novo. Eu achei que ia ficar aqui, ó. Calma aí. Desista, gente. Não tem hoje só. Tem... Tem condição, gente. Isso aqui é uma vez. Você entrou na piscina, beleza. Depois, verdade. Isso aqui, nunca mais. Fica aqui, ó. Se a gente ficar assim... E aí, gente. Tá bom? Vamos continuar aqui então. Ótimo aqui, ó. Gente, Joãozinho. Agora é youtuber também. Sou youtuber. Já não... Já não cortava você tudo, né? Não baixava você tudo. Agora veio mais um. Mais um trabalho. Mais uma demanda. O que você vai fazer? Carnaval. Então, eu tinha esse canal. Ele vai comentar o quê, gente? Sobre Carnaval, óbvio, né? Eu tinha esse canal há muito tempo. Deixa eu deixar você falar. Fica à vontade. Tô sentindo que eu tô invadindo seus passos. Nunca, nunca, nunca. Jamais. Quem pode ser alguma... Faça um festão aqui. Um beijo na Asha, Rocksteen. Eu sei que você vai sair daqui. Legal. Gente, essa voz de beijo aqui é só decoração. Achei. Vai. Agora molhou. Continua. Agora molhou. Eu queria esse canal. Quando? 2016. Oh my God, gente! Mano, esse podcast é muito chique! O que é isso? Chique! Gente, tem até a tacinha. Aqui foi? Tem até a tacinha. Esportrices. Vem cá, Dino. Aparece a tua cara aqui. Pode vir. Pode invadir. Com certeza. Dá oi. Tá aparecendo aí? O que é isso, Dino? O que é isso aqui? Supo de laranja com groselha e laranja e caixa de laranja. Uau! Hum! 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 Interessante, né? Interessantíssimo! Vocês acharam, gente? Ó, quando fizer o meu podcast, o meu Dino Letícia, eu vou mandar ele fazer um drink dentro da piscina. Isso é demais! Isso é muito maneiro! Gente, imagina essa piscina aqui com groselha. Imagina ele com groselha na piscina. Só que tá no calor que ele consegue passar um bacon aqui, ó. Gente, desafio! Fritar um ovo aqui. Eu acho que isso daria muito certo. Tá muito chique esse podcast, gente. Gente, eu acho que não vai ser muito seguro a gente fazer isso aqui na piscina. É, porque deixa aqui. Porque é... né? Deixa aqui do lado. A gente vai... vem aqui. Hum! Mas olha essa taça aqui. Tá pegando aqui? Olha aqui, gente. Tô achando coisa mais chique. É da vanezinha, ó! O que é isso? Vem cá, produção. Vem cá, produção. Vem cá, vanezinha aqui. Nem sei se eu podia dar uma chance agora, né? Mas... Pode! Pode! É isso, gente. Pode castir, né? É isso. Calma, ó. Olha. Print. Gente, socorro. O que tá acontecendo? Era só um podcast e a gente já... Né? É isso. Se eu perder um podcast, nem sei mais se eu tô fazendo nada. Mas tá ótimo. É isso, né, João? A gente... a gente segue. O verdadeiro entretenimento é verdadeiro. Tenho certeza que a parte desse podcast que o pessoal mais gostou foi a gente caindo da boy. Nossa, com certeza. Você dando oi, pum. Que foi praticamente todo podcast. É, deu. Isso mesmo. Agrega. 10 minutos de podcast. 19 a gente caindo. Ótimo isso. Ai, João. Olha, gente. Na moral, eu conheci esse garoto aqui desde que eu tinha os meus... 9? É... 9, né? Eu tinha... 9 anos. 12, então. Gente, eu conheci ele. A gente tava num shopping aqui do Rio. E aí... Eu tava com uma roupa que eu fui zoada pelo Lucas e por ele. Tu lembra que você me zoou? Pela roupa, né? Que era uma pipa. Ele me zoou, gente. Ai... Então, o primeiro contato que a gente teve, eu já fui zoada. Gente... Por que que ele tá aqui, né? Verdade. Eu não entendi. Eu acho que... É. Eu acho que foi, né? Foi, foi uma... Pessoal, esse foi o podcast mesmo. Gente, olha só. Vocês descobriram agora o que João pensou em faz comigo. Não, só... Não faço. Faço o outro que às vezes eu não beijo. De uma vez ou outra. Mais uma vez. Uma vez. Uma vez. Tá bom. E me arrependo. Você se arrepende, João. Não devia ter feito. Não? Não devia ter feito. Mas você fez. Agora eu não tenho mais contato contigo. Deixa eu colocar a piscina. Não, brincadeira. Eu vou fazer isso. Você já botou uma olhada. Não, vamos. Isso aqui. Olha o preparo. Se não tivesse classificado... Gente... Produção. Muito bem. Uma palma e meia aí pra produção. Então... Uhul. Gente, olha só. Tá, a gente tá falando sobre o seu canal. A gente tem outro pente foco. Vai, continua falando do teu canal. Eu criei esse canal. Há muito tempo. Antes de entrar no Lucas. Porque eu tava naquela época. Há muito tempo quanto? Acho que 2016. Por ali. E tu reviveu ele agora tipo... Ah, gente. 2023 é um novo. Canal novo. Exato. Vida nova. Aí em 2016 eu postava aqui. Um mês eu postava um vídeo. Aí passava eu postava... Um vídeo de tipo assim... Desafio, tortata na cara. Tudo. Tudo. Tinha tortata na cara. Mentira. Tinha um monte de coisa. Tinha estete. Tinha tudo. Olha só. Quando você... Quando você começar a gravar vídeo de vídeo pro teu canal. Eu quero... Por favor. Com certeza. Com certeza. Se você não fizer eu vou ficar magoado. Não. Claro. Não vou mais trabalhar contigo. Porque eu não sinto verdade nem suas falas. Você está onde te convém. Seus andados, suas falas. Seus... Seus amizades. Oi, pessoal. Podquises aqui. Pera, o que que aconteceu? Você podia saber que você ia dar uma confusão. Mas o que que tá? Eu sempre fazia ensaio técnico. Sempre... Ah, ensaio técnico das escolas. E olha lá. Porque eu nunca conseguia o credenciamento. Que é você ter o trachazinho pra ir no dia do desfile. Chique, né? Pro dia. Oficial. Aí... Ensaio técnico eu conseguia. E agora eu tô tentando... Pô, mas eu acho que o ensaio é muito legal. Ensaio é muito legal. Muito divertido. E aí eu vou pro ensaio agora. Tô indo de novo. Gravando. Hoje tu vai gravar com esse pessoal? Vou. Vou gravar todos os ensaios. E postando lá. E aí, o que que acontece? Eu tô voltando agora com esses ensaios. Mais pra frente, eu vou voltar com vídeos. O que que vão fazer esse país? Aqui, ó. Gente, o João Pessanha é um novo... É... Youtuber. Hairstyles. Ela tá... Não tem nome mesmo. Não, 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 não. Joga! Hi! Você consegue ver uma posta de... De inglês? Não. De... 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 De inglês. De inglês. Eu tinha que vir primeiro, sabia? Eu só entendi. Que legalidade. Mas tá, então o seu canal vai ser focado no carnaval. Isso. Também. Vai ter carnaval. Vai ter entretenimento. Pra quem quiser... Consumir... Jogos. 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 Ah, só hoje, né? Só hoje. Tá zoando hoje. Caindo na piscina com o Giovanna Paroni. Porque é isso que a gente faz de melhor. É isso. É o que eu tô fazendo. Que eu não peguei o relógio. Gente. Tô atrasando a vida dele também. Só pra deixar fora. Porque hoje ele vai pra Maquista pra cair. E eu chamei ele pra fazer o podcast hoje. Porque eu sou uma ótima amiga. É isso. E eu vim. Um abraço. Porque eu sou um ótima amiga. Aêêê! Ô, João, vamos fazer um desafio agora? Porque o João, eu não tenho como ser um podcast legal sem desafio, né? Não tem jeito. Não tem conteúdo. O João é muito engraçado, então eu separei um jogo muito legal aqui pra ele. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, Joãozinho. Eu vou explicar pra você. Seuumm entrou? Eu ouvi por alto. Ah, você deu. As explica. Fofoqueiro. Fofoqueiro. Vamos pro assim, fofoqueiro. Olha só, dentro dessa taça aqui, do PodcastKiss. E, gente, olha a dica da taça. Nossa, o meu podcast é muito chique. Desculpa, gente, desculpa. Enfim, vamos lá. Aqui, tá vendo que tem um monte de papelzinho? Só posso deixar aqui no cima. Ah, é? Aqui é a minha cara, fazer assim, cair tudo. Acho que isso dá pra equilibrar aqui, ó. Será que a gente consegue fazer um momento assim? Uma coisa mais... Tô meio cega agora, né? Vamos dar um momento... Enfim, a gente vai pegar aqui essas palavras. Eu vou pegar, no caso, as palavrinhas aqui. E o João vai ter que criar uma história com essas palavrinhas. Por exemplo, a primeira palavra, bruxa. Era uma vez uma bruxa que vivia em uma casa... Ah, eu vou pegar outra. Sei lá, guacamole. Ela comia guacamole todos os dias. Que é uma coisa muito nutritiva. É, legal, né? Tu pega guacamole e faz... Hum, comeu. Tu gosta de guacamole? Guacamole, não. Tu gosta de guacamole? Eu gosto de guacamole. Eu não sei. Eu nunca tinha comido, sabia? Gente, eu acho que eu não gosto muito de guacamole. Como é que a gente chegou no assunto do guacamole? Um jogo. O que a gente ia fazer, um desafio. Então vamos começar, vamos parar de engano. Vamos. Tá, então eu quero ver sua criatividade. Vamos ver se vocês vão pensar realmente à toa, gente. Por que não? Vamos lá. Tá, peguei a primeira. Carambola. Legal, né? Tá bom. Então vai, começa. A história é tua, bebê. Vai na fé. Era uma vez uma carambola ambulante que gostava de dançar jazz. Ela dançava jazz profissionalmente. Ela fazia jazz profissional e o sonho dela era se tornar uma grande estrela do jazz profissional. Sim, deserto. E o tempo foi passando, ela passou por muitas coisas nessa busca dela pra se tornar a grande carambola dançante. E ela passou, inclusive, por desertos. Desertos? Geleiras, tudo que você pode viajar, mares, oceanos. Ela tava lá. Egitos. E sempre dançando jazz. Mentira. Gente, eu juro pra vocês que eu não li. Foi a produção que escreveu, mas... Jazz. Guacamole, eu juro. Eu não vi isso aqui, tá? Mas foi um exemplo. Eu e a produção, a gente tá muito conectado hoje. Tô sentindo esse clima de harmonia, realização, felicidade. Essa troca, essa troca. Tá, tá um dia feliz, gente. Tá um dia de sol. Todo mundo fica feliz com um dia de sol. Vai, gente, pede a minha chance. E aí, um dia apareceu um grande mago no deserto e falou assim pra carambola. Carambola, se você quer se tornar a grande carambola dançante de jazz, você precisa comer esse pote de guacamole. E aí ela ficou naquela. Como guacamole? Eu não gosto de guacamole. Ela não gostava de guacamole. Não gostava. Eu entendi. Aí ela falou. Mas é o meu grande sonho. E não comeu. Tá. Essa história tá boa. A gente podia dar ideia pro Lucas. Podia gravar um filme. De uma carambola. Você é a carambola. Você é o mago. É só um mago. E aí, nessa adaptação, a gente come guacamole. Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Tá. Ficou bom. Lucas, temos um filme. E aí ela falou. Temos até um roteiro pro. Ela falou. Não vou comer guacamole. Eu não gosto de guacamole. Sim. Legal, né? Porque, tipo assim, você não gosta, né? Exato. Olha como isso vai ser importante no futuro. Pode ser educativo pra vocês. E aí ela seguiu. Pegou o avião dela, conseguiu um avião. Olha aqui. Bom. Hoje vai ter festa. Vai rolar. Ai, meu. Tô molhando o papel. Ai, agora eu vou pegar o papel com uma molhada. Ai, vai. Continua, continua a salida. E aí ela pegou o avião. Hum. Pegou. Uuuu. Agora esse aqui. Não tem nenhum agora. Não tem nenhum. Que bom. Passar de alguns que ela estaria por dia aqui, gente. Não tem um avião agora, nesse momento. E pegou o avião. Pegou o avião. E desceu. Desceu? Do avião. Como será que ela desceu, Joãozinho? Sabe o que aconteceu quando ela desceu do avião? Olha. Molhei o papel, hein. Olha. Ela desceu. Ela desceu. Desafio. Desafio? A palavra desafio? Desafio, bebê. Vai lá. Ela desceu. Isso tornou um grande desafio, porque ela não sabia onde ela estava. Ah, então agora... Nosso filho, ela tem que descobrir onde ela está. Ela tem que... Desci do avião. Justo. Onde eu estou? Começa a olhar para todos os lugares. Está no aeroporto. Começa a ouvir todas as línguas. Ela está no aeroporto e ela está, tipo assim... No meio do nada, deserto. Porque ela foi... Deserto. Ela pode ter voltado pelo rito. Não, ela está no aeroporto. Ah, no aeroporto. Só que ela não sabe o que é o aeroporto. Mas ela sabe que é um aeroporto. Que é um aeroporto. Tá. Porque a gente ia indo, vindo... Ela é uma carambola esperta. Inteligente. A carambola, gente. Ela é muito inteligente. Ela é esperta. A nossa carambola. A sua carambola. Inteligente. A nossa. Vem para a carambola... Ih, não pode. É a marca. Que isso, cara. Vai, continua. E aí a carambola falou... Tava ouvindo todas as línguas. Porque é um aeroporto, né? Tem gente de todos os lugares do mundo. Sim. Falou, e agora? O que vai acontecer? Micro-ondas. Vou... Vou me livrar desse frio. No micro-ondas. Porque ela é uma carambola. Ela entrou no micro-ondas. Justo! É assim que funciona no micro-ondas? Você fecha, acende a luz... Que bom GIF que a gente criou agora, hein? Pronto, vou ser zoada pra sempre pro resto da minha história de vida. Que bom GIF? Ai, quando eu tiver tipo 30 anos, alguém vai me lembrar disso. Eu vou falar, gente. Cadê o João Peçanha? Giovanna. Ela vai chegar. Juro, gente. Por quê? Por que a gente foi isso, João? Ai, me desiste, cara. Por que eu tô fazendo essa brincadeira? Eu não tinha nem pra ir. Bom, tá boa a história da carambola? O dia tá ótima. Carambola ótima. Férias. Ah! Aí ela virou e falou, ué, tô no micro-ondas, vou sair, uii. Vai carambola. Vou sair desse micro-ondas, bom, e assistir um filme, estourar uma pipoca e assistir um filme. O que ela assistiu, Giovanna? Acampamento de Férias 4. 4! Que isso! João, tá vendo a sintonia? Isso, gente, é sintonia. Acampamento de Férias 4. Inclusive, vamos falar aqui do filme. Vamos falar do filme. Não, peraí, vamos continuar a brincadeira? Depois a gente fala do filme. Você que manda. Melhor. A carambola vai ficar lá no microondas pra sempre vendo o filme. Ah, não, eu já tô vendo o filme. Ela tá assistindo agora. Acampamento de Férias 4. Fez uma pipoca e tá vendo. Correr. Só que aí ela ficou fascinada com as danças que ela viu ali e lembrou. Meu Deus, meu grande objetivo de vida. Começou a correr em busca do grande sonho dela e descobrir onde ela tava. Ela tava. Ela tava. Onde ela tava? No Brasil. No Brasil? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Rio... Então, ela tava no Rio com sensação térmica de 54 graus. 54 graus. Boné! Olha! Olha, eu queria pegar, sei lá, tipo um dominó. Um armário. Não. Aí cai boné pro calor. Ah, João. E o que que ela fez, Juana? Botou um boné, né? Botou um boné, ela. Botou um boné pra lidar com esse calorzão, inclusive. Boné do Podquises. Ah, é verdade, gente. E aí, ela foi com esse boné correndo pelas ruas do Rio. Ela foi pra onde, João? Pra onde que ela foi, hein? Ela foi... Mamon Papaya. Que isso, gente! Ela foi correndo as ruas e ela ia correndo, 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 e ela esbarrou uma hora assim. E aí, onde é que eu tô? Quem ela encontrou, Juana? Quem ela encontrou, Juana? Qual você? O senhor Mamon Papaya. Ah, gente. E eles foram pra onde? Pra praia! Porque o Mamon sempre vai pra praia. E aí, o que que eles fizeram? Eles ficaram pegando sol. Eles ficaram conversando. A carambola e o Mamon. Exato. E aí, ela descobriu que ele era um grande pianista. É assim que funciona o piano? Vamos fazer uma música piano? Vamos. É... Rocksteam! Let's get started! E aí? Ele começou a tocar o grande... So Rocksteam! Como é que é, Juana? Fiquei meio tonta, gente. Não tô me sentindo bem. Nossa! Tocou um grande hit, que é... So Rocksteam! So... George... 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 Gente, a gente tem essa música adaptada pro espanhol. Sim. É... Não me pergunte como a gente chegou nesse nível. Mas a gente tem. É, a gente chegou. No nível da música em espanhol. E é boa! A minha franja deve tá uma... Tá. Tá, né? Ela tá aí. Tá, ela tá. Aí tá ótima. Beleza! Então, Rocksteam já assistiu a campanha... Ó... Eles assistiram a campanha do Shares Fata. Agora eles estão assistindo Rocksteam, a nova série. Exato. Que vai estrear. Logo, logo. Logo, logo, meninas. Vocês não pedem por esperar. Tá, e aí... Lava. Lavar. Lava. Lava. Porque tu me segue. Lavar. 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 Tenta, ó... Conecta. 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 E aí eles foram... La... Lavar a alma. Lavar a alma. Lavar a alma. Foi exatamente como eles fizeram isso. Eles fizeram assim, ó. Eles fizeram a mão. Foi milho, né? Eles fizeram assim. Chegaram... Olha, olharam a areia e falaram... Hum... Aí já tomou jacaré. Uma... Aí... O mamão... Caiu... Na areia... Dando cambalhotas. Cambalhotas. E aí a carambola virou e falou assim... Mamão! Mamão! Cadê você? Aí ela levou. Uma outra... Aí levantou os dois. Outra outra também. Só que ela virou e falou... Mamão, mamão. Tá tudo bem? Aí olha que... Que terror agora. O que aconteceu agora? Pode ser o desfecho da história. Você quer? Porque ia ser bem... Vai ser bem tarde. Calma, calma. Vamos acabar isso aqui. Ó... Tá. Aí os dois tão lá na areia assim... É. E ela falou... Mamão? Mamão? Fantástico. E aí começou... A tocar. Começou a tocar... Uma música do mar. Do mar. Do mar. Sujamos, seu cérebro. Ariel apareceu... Falou. Tontando essa música. Uhum. Uhum. Ele falou... Eu vou salvar vocês. Eu, Ariel. Ariel. Vou salvar vocês agora. Aí o que que ela fez? Ela pegou uma mão e a carambola levou pro fundo do mar. Uhum. E aí, meus amigos... E aí o fundo do mar apareceu... Aí... O caranguejo falou... Eu tenho uma oportunidade de ouro pra vocês. Aí a oportunidade de ouro... A gente vai descobrir nesse exato momento. Porque a oportunidade é uma máscara. Hã? Máscara? Máscara? Máscara. Eu tenho uma oportunidade de ouro pra vocês. Só que ele tava com uma máscara. Uhum. E aí eles ficaram... Será que a gente confia? Inteligente, o João. Gente, o João é muito inteligente. Olha, bato palmas pra esse garoto. Muito bem. E aí o caranguejo foi lá, tirou a máscara... Tirou... Ah, o caranguejo, verdade. E ele era... Calma aí, abre de mundo. Caranguejo com uma máscara? É. Como seria um caranguejo com uma máscara? O que seria um caranguejo? O que seria um mundo? O carang... O que seria você? O que é a vida, Giovanna? A vida, ela é resumida em podquistes. Aê! Que bem, gente. Tá. E aí ele tirou essa máscara e eles viram que ele era... Um... Cavalo! Gente, não era um caranguejo. O caranguejo se transformou em um cavalo. Agora você me fala. Só que aí todo mundo ficou impactado. Ah, era um caranguejo. Virou um cavalo. Cavalo embaixo do marco. E aí sabe o que a carambola falou? Último. Ai! Ficou impactada. Já tá com impacto com o cavalo. Aham. E aí o que aconteceu? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O cavalo abriu a porta de uma barraca. De uma barraca. E começou um grande show. Sansarinha, Ana. Soi, Rocksteen! Sim! Não importa. Ela se circunstanciar. Ela se circunstanciar. Jumping. Scream. E aí o cavalo fez um show. E aí? O cavalo deu o show. A carambola entrou e realizou o sonho. Caralho! Essa bola... Essa bola, ela tava ali. Agora ela tá aqui e as duas estão ali. O que tá fazendo ela? Tava ao contrário. E a gente tava em cima daquelas. É verdade. Lembra? Legal. E aí a carambola... Realizou o sonho. Gente, olha... Uma grande estrela e no final ela virou e falou assim. Alto e bom som. Realizei o meu sonho. Alto e bom som. Ou bom tom? Ihhh, não sei. Ihhh, não sei. Ihhh. Buguei. Falou alto e bem. Falou assim. Realizei o meu sonho. Alto e bom tom, né produção? Carambolas! 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 Mamão papaya! Realizei o meu sonho. Fim. Ae! Que linda história que a gente teve aqui. Nossa história começou em uma carambola e terminou com barraca. E cavalo que era um caranguejo. E cavalo que era um caranguejo no caso. Que foi parar no aeroporto assistir rock-shin e entrou no micro-ondas. Só que na verdade eles foram parar aqui. Pode parar no aeroporto assistir rock-shin e entrou no micro-ondas. Pode entrar a carambola! Aeee gente! Vem carambola! Puxa, irmão! Puxa a carambola! Não tem carambola. É gente, desculpa. A gente não chegou nesse nível ainda. Prometo que na segunda temporada do meu podcast vai ter uma carambola. Aí eu vou chamar o João de novo. A gente vai entrevistar a carambola. O mascote pode ser uma carambola. Gente... Tudo a ver. O mascote do meu podcast vai ser uma carambola. Por que tem tudo a ver? Vamos lá. Essa coisa tropical. Pode ser. Né? Uma carambola? Eu nunca vi um... Produção, desce uma carambola, por favor. Gente, eu nunca vi um... Uma carambola. Não, uma carambola não. Tipo assim, o mascote de um programa tem uma carambola. Eu também não. A gente vai inovar. Ia ser inédito. Gente, vamos fazer isso. Então, olha só. Segunda temporada do meu podcast vai ter uma carambola com o mascote. Como a gente chegou nesse nível? Só o podcast explica. Se a produção vai deixar ter uma carambola... Vocês vão deixar, produção? A produção falou que sim. Minha mãe falou que não. Eu disse, cadê? Minha mãe tá, sei lá. Tá comendo alguma coisa ali. Você vai deixar, mãe? Tem uma carambola? Ah, ela falou pra deixar. Só por sua causa. Que bom, gente. Fico feliz. Então, gente. Agora é só pra finalizar o nosso podcast. Que é que eu vou tentar subir aqui de novo. Né? É isso. Ai, não. Foi muito louco. Foi muito louco. Que que é isso, João? Foi muito louco. Não. Que que é isso. Ele caiu. Perfeito. Ele caiu. Ele caiu. Gente, foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Gente, foi uma coisa. Foi uma cena. Assim. E todo mundo tava... A gente tava aguardando. Cadê o óculos, João? Gente, que que tá acontecendo? Aqui. Vai, mergulha. Já tá molhado mesmo. Ai. Tá, agora calma aí. João, se eu cair, eu vou ficar muito triste. Vai. Segura. Não vai cair. Vai. Aê. Aê. Segura a borda. Aê. Aê. Gente, agora eu vou ficar muito degustado. Eu vou ficar muito gostando pra vocês. João, vem cá. Aê. Aê. João, calma. Aqui, tá aqui, tá aqui. Aê. Segura, segura na mão. E vai, vai pro Deus. Tá aqui. Gente, enfim. Foi um prazer ter um Joãozinho aqui no meu podcast. Palmas, gente. Meu produção falou. Palmas. Uuuui. Aê. A gente desiste isso aqui. Eu vou jogar isso fora. Vou doar. Vou... Não, vou fazer um sorteio. No Instagram do podcast. Quem quiser. Qual é a roupa do Instagram do podcast? Pode.kiss, gente. Pode.kiss, não é isso? Pode... Não, calma. Pode.kiss. Então, já sai aqui desse podcast que a gente vai lá seguir. Aqui, olha. Tá bom? Porque vai ter fotinho com ele. Vai ter dancinha! Eu gravei uma dancinha. A gente vai gravar uma dancinha. Não, a gente já gravou. A gente vai tirar a música agora. Ah, sei lá, gente. Enfim. Vai ter dancinha, mãozinha pra frente. A gente... A gente gravou. Fiz, botei o Joãozinho pra dançar. Porque essa é muito no ciclo, sabe? Tá meio desatualizado, mas... No problem. Sem problema. É o que a gente tem pra hoje, né? É o que a gente tem. Então, vamos colocar nosso foco aqui pra finalizar o nosso podcast. Bom, se despede aí do pessoal. Joãozinho, foi um prazer ter você aqui no meu podcast. Muito, muito agradecido. Agora o Joãozinho vai pra Marquês e a Picaí. Vai me deixar. Infelizmente, mas ele vai lá agora gravar pro canal dele. Qual o nome do teu canal? João Pessanha. Acredita? Só João Pessanha? João Pessanha. Gente, então... Por favor, né, gente? Vai lá. Se inscrever no canal do Joãozinho. Já tem vídeo novo? Ou não? Tem. Tem que eu já gravei de ensaio técnico. Mas já saiu ou ainda não? Já saiu. Já tem dois. Já tem dois? Ah, gente. Então... Tem os antigos. E vocês estão esperando? Pra ver João Pessanha no ensaio, na Marquês e a Picaí do Carvalho? Tem outra. Tem os antigos. Tem o... Gente, o Joãozinho. Bebê é uma coisa muito fofinha, gente. Tem vídeo ele, tipo assim, em cima do palco. Tem uma shotinha que a Sagra posta no Instagram dela, a mãe dele. Gente, é muito bonitinho o João Pessanha. Eu vou tentar deixar umas fotos aqui pra vocês verem. Porque é a coisa mais fofinha. É muito bonitinho. É lindo. Eu sempre fui lindo. Só uma coisa que... Gente, a autoestima do João é uma coisa que, tipo assim... A autoestima, normalmente, ela fica aqui, né? Tipo... Aí... Entendeu? A do João, ela é aqui pra sempre. E aí, às vezes, acontece isso. Isso aqui nunca, jamais, importa se alguma autoestima do João cai. Então, é isso, gente. Vou parar de enrolar aqui, né? Porque, sei lá, tô puxando assunto muito aleatório. E agora, vamos dar beijinhos juntos? Vamos! Então, um, dois, três e... Beijinhos! Não podia ter feito isso. Quase. Gente, pegou no bom, hein? Foi uma sorte muito interessante. Tô preocupada agora, hein? Agora deu ruim, gente. Não vai ter minhas fotos. Beijo! Tchau pra vocês! Tchau, tchau!